O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de habeas corpus de casal que adotou de forma irregular uma criança recém-nascida. A decisão vai de encontro a outra recente do tribunal que permitiu que dois bebês, também adotados irregularmente, pudessem ficar com os pais adotivos. Este caso foi julgado pela quarta turma. A criança nasceu em maio deste ano e foi imediatamente entregue pela mãe biológica a um casal, que logo entrou na Justiça com a ação de guarda. Mas o juiz determinou a busca e a apreensão da menina. A ordem foi cumprida na primeira semana de vida da recém-nascida, entregue a uma família já cadastrada no programa de adoção. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina entendeu que o casal pretendia burlar o Cadastro Nacional de Adoção, praticando a chamada adoção brasileira, que é quando a adoção não é regularizada. Aqui no STJ, a relatora, a ministra Isabel Galotti, negou o pedido para que a bebê voltasse a ficar com os pais adotivos. A ministra considerou que, neste caso, o instrumento jurídico usado, o habeas corpus, é um meio impróprio, já que seria impossível analisar as circunstâncias do fato. Essa decisão da quarta turma contrasta com o entendimento já usado na terceira turma aqui do tribunal, que julga processos desse tipo. Inclusive, esta semana, dois casais conseguiram ficar com os filhos adotivos, mesmo que de forma irregular, até o julgamento das ações de adoção. O ministro João Otávio de Noronha entendeu que os menores não corriam riscos, já que não havia indícios de maus tratos. E o interesse da criança deve prevalecer nesses casos. O ministro João Otávio de Noronha